O Daniel Demetrio mandou aqui Olá Regis, saiu música nova do Ozzy com o Jeff Beck Mas pela sonoridade Mesmo com convidados mais do rock Parece que o álbum vai continuar na linha pop E polida do último álbum, o que você achou? Cara, eu sinceramente não ouvi Música nova do Ozzy com o Jeff Beck Não ouvi ainda Então eu não vou emitir opinião a respeito disso Mas que o mais recente álbum do Ozzy É fraquíssimo, sem sombra de dúvida Ô Regis, eu não te perguntei da outra vez É uma banda que eu gosto muito Claramente você vai esculachar Vai apontar vários defeitos Se você já sabe o que eu vou falar, por que você vai perguntar? Porque eu esqueci de perguntar da outra vez E eu gosto muito da sua opinião Eu não preciso concordar, né? Que da hora, que você pensa diferente Mas vai falar uma bosta Quanto sucesso do Originais do Samba você já ouviu na vida? Só um, só tinha um bom O que? Todos são bons? A fase do Mussum É absolutamente Essencial Isso não é só o primeiro É igual nos trapalhões Não, você tá louco Imagina É igual nos trapalhões É verdade Faz sentido É, faz sentido Não, eu ia te perguntar do Charlie Brown Charlie Brown fazia um som muito bom Para um público de 14 anos de idade Mesmo a pessoa que tinha a mentalidade A pessoa era mais velha Só tem 30 e pouco e tem a mentalidade Sim, cara Mas assim, isso não é demérito nenhum Porque os caras tocavam muito O Chorão era um cara carismático Um cara que sabia compor Mas ele O target O target da banda Era o público adolescente Não tem a sua opinião Ou você acha que os Raimundos faziam música Para quem já tinha 40, 50 anos? Não E fazia música genial Os três primeiros disso, os Raimundos São incríveis Então o Charlie Brown Dentro do que eles propuseram a fazer Que era fazer música Para a comunidade skatista É questão do público-alvo E o rolou foi para o evangélico Muito antes do Luciano, né? Foi Foi O movimento ali Foi Mas você sabe o que acontece, cara? Minha saudosa mãe Dona Irene Deus a tenha Beijinho, mamãe Ela tinha uma frase maravilhosa Que era o seguinte A rio que tem piranha Jacaré é tronco Quando você está no desespero, bicho Você está se afogando Você vai Você vai se apoiar no primeiro jacaré que tiver E isso é o que acontece Com muita gente Do meio artístico Que foi porra louca A vida inteira E chega uma hora, bicho Que a pessoa Que a pessoa Chega uma hora Que a pessoa está num desespero tão grande Que ela vai Dá um stop Porque senão eu vou morrer Aceito, obrigado Que é o que aconteceu, por exemplo Com o Rodolfo Que é o que aconteceu com o Catalal Que era vocalista do golpe de estado A pessoa chega numa espiral de loucura Tão grande Que não tem mais o que a pessoa fazer Você pega o Nick Six do Molly Crew Que é o cara que O que ele comeu de mulher A gente não tomou de café a vida inteira O que ele vai fazer mais de loucura? O cara morreu durante um minuto e meio De overdose O cara ficou desacordado O que esse cara vai fazer mais? Vai virar caretão Vai comprar uma fazenda Vai criar uma família Vai sair disso É, então Então quando você está num momento de desespero Você se agarra onde você se encontra Que é o que aconteceu De rock nacional O que você indica que tem aí? Cara, tem tanta coisa legal Eu vou recomendar duas bandas que eu adoro Uma de meio punk chamada The Flicks Que é meio inocente E tem o Baranga Que pra mim é a minha banda favorita De rock'n'roll no Brasil Você estava falando dessas loucuras todas aí Eu estava Outro dia eu vi um vídeo falando Sobre as loucuras que a galera faz no palco E tipo Teve um cara que já jogou Fogo na guitarra Tem os caras que já saiu no soco Sim Tem o Ozzy que jogaram o morcego Ele achou que era um morcego de brincadeira Sim, sim Mordeu Sim, sempre vai ter isso Eu vi o do Jonga Que ele botou fogo no Aquela música que ele fala Fogo nos racistas Ele colocou fogo no cara no palco Foi agora Não sei disso, é mesmo? É Ele botou fogo no cara? É tipo um ator Estava preparado lá E aí ele meteu fogo no cara Em cima do palco O cara ficou correndo assim Que é a música que ele fala Fogo nos racistas Ok O que você acha dessas performances Da galera Que às vezes transcende A questão do show Para poder fazer mídia Sempre quando você vai fazer alguma coisa Que é ensaiado Você está querendo dizer alguma coisa Uma mensagem Uma mensagem Jimmy Hendrix, por exemplo Que tocou fogo na guitarra Ele queria passar uma mensagem ali E passou Não toquem fogo na guitarra Não, 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 cara Aquela coisa Aquela coisa de você usar a música De uma maneira tão celebratória Que o que você tem que fazer mesmo É uma fogueira Que irmana as pessoas em volta De um símbolo Né? Agora, tem gente, bicho Que comete atrocidade O caso do Ozzy, por exemplo Ele é emblemático disso Porque ele realmente achava Que era um morcego de plástico Porque as pessoas Cara Como é que alguém Tem um caso célebre isso O Alice Cooper No começo dos anos 70 Ele estava fazendo um show, cara E Alguém Jogou no palco Uma galinha Agora Como é que alguém Vai para um show do Alice Cooper Com uma galinha? Essa é a grande pergunta O cara O cara E se não me engano Foi em 1971 Acho que 71, 72 Jogaram uma galinha no palco O Alice Cooper Burro Que nem uma porta Falou Ah, eu vou jogar a galinha A galinha vai voar, né? Ele esqueceu Eu não sabia Ele jogou a galinha na plateia E os caras destroçaram a galinha Ali na frente dele Então, assim Tem coisas, por exemplo Que fazem parte do Da história Da música Que são Ensaiadas, né? O lance do Elvis Esfregar a toalha No pescoço Das toalhas suadas O Jonga lá Botando fogo Não sei o que Enfim Eu Sinceramente Eu Tudo quando é muito ensaiado Eu tenho uma Eu tenho uma certa prevenção Eu falo Puta, não Peraí É uma preguiça É Foi lá Agora Não há mais espaço Para loucuras na música Hoje Qualquer pessoa Que faça uma loucura No palco Ou fora dela A pessoa é absolutamente Cancelada O artista tem muito medo Do cancelamento O artista Tem Um medo Absurdo De ser cancelado A ponto De pedir desculpas Por qualquer coisa Que ele faça Cara Eu vi outro dia O PVC Que é o crítico Ele rasgou Ele estava tão indignado Com os gastos do Flamengo Que ele pegou Eu vou rasgar dinheiro também Pegou e rasgou Cara, ele imediatamente Tomou um esporro Da direção Eu não vi O programa nem acabou Ele já pediu desculpas Mas por rasgar o dinheiro dele Ele pegou Ele pegou uma nota De 20 reais dele E pediu desculpas E pediu desculpas E pediu para a mulher dele Deve ter ficado puta Não, presta atenção O programa nem terminou E ele já pediu desculpas Ah não, aqui ó No próximo intervalo Não, não E o que é pior Ele pediu desculpas E falou que ia Fazer uma doação De 10 vezes mais Para uma instituição de caridade Para comprar Ai que preguiça Cara, é isso aí Você não pode Hoje você não pode falar Absolutamente nada Obrigada